A Rede Andifes Idiomas Sem Fronteiras promoveu, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR, o Simpósio Elaboração de Material Didático para Ensino de Alemão no Brasil. O evento, realizado no setor de Ciências Humanas nos dias 24 e 25 de outubro, contou com a presença do Diretor do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico do Brasil, o DAAD, e a Ministra Conselheira da Embaixada Austríaca do Brasil. Com oficinas, palestras e apresentação de projetos de produção de material didático desenvolvidos no Brasil, o evento foi realizado para estimular a adaptação dos materiais ao contexto brasileiro. A gente sente a necessidade de ter temas e abordagens que contemplem mais o nosso alunado. Então, por exemplo, você pode ter uma abordagem contrastiva de gramática, usando a bagagem linguística do português para facilitar a aprendizagem do alemão. Temas específicos, como por exemplo a imigração alemã para o Brasil, que tocam ao nosso contexto, podem ser parte da aprendizagem aqui no Brasil. Então, a gente preza por um material regional e temos diferentes projetos aqui dentro do evento, que vão ser apresentados, que versam justamente sobre isso. A rede Andifes Idiomas Sem Fronteiras desenvolve a formação linguística de professores e alunos da rede pública de ensino, além de promover a proficiência da língua portuguesa para estrangeiros. O evento reforça a necessidade do desenvolvimento de pesquisas no campo de materiais didáticos para o ensino de línguas estrangeiras. A rede Andifes ISF oferta cursos de maneira gratuita, democratizando o ensino de línguas no ensino superior. O trabalho em rede possibilita trocas entre docentes de diferentes locais do Brasil, contribuindo para as políticas linguísticas e internacionalização das universidades federais. Essa rede em que a Andifes se tornou protagonista é uma rede importante, ela não pode terminar, não importa as dificuldades que circunstancialmente nós passemos, porque isso, no âmbito das políticas linguísticas, é alguma coisa que tem que ter essa permanência, tem que ter essa durabilidade, né? E isso tem se mostrado fundamental, inclusive aqui para nós, no âmbito da UFPR, né? O modo como as políticas linguísticas e essa rede têm se interconectado, tem sido muito importante para as áreas das letras, para a nossa pós-graduação em letras, mas para a formação linguística em geral.